Repertório Novo Aquele cara que te derruba na chuva Quando a tempestade te pegou na rua Pra nós dois Que vinha assinando Quero ouvir, quero ouvir Amantico Canal JVZ Panodico 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 Se lhe dava forma Escreve-a Eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te derruba na chuva Quando a tempestade te pegou na rua Pra nós dois Que vinha assinando Se lhe dava no cartão Panodico 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 a entender, deixou pra mim o amargo do fel, agora passo o tempo olhando suas fotos no meu celular, aquelas que você mandou quando eu te namorava. Repertório novo! Ah, filho do canso! Se sequer é caída, parabéns, você vai ter. Mas não te prometo nada além de um prazer. Não vou confrontar meus instintos, já que eles são tão caras. Como só amanhã não vou se enxergar. Tira minha voz, você tá demais. E faz o jeito, só você faz. Se sequer é caída parabéns, você vai ter. Mas não te prometo nada além de um prazer. Não vou confrontar meus instintos, já que eles são tão caras. Mas espero que nessa situação... E eu te busco a meia-noite, e depois disso a gente foge, pra colocar que ninguém não vai nos importar. E depois disso a gente foge, pra fazer dessa uma noite. E depois disso a gente foge, pra fazer dessa uma noite. E depois a gente foge, pra fazer dessa uma noite. E depois a gente foge, pra fazer dessa uma noite. E depois a gente foge, pra fazer dessa uma noite. E depois a gente foge, pra fazer dessa uma noite.